Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo vou trazer mais uma atualização do Subway Surfers. Dessa vez a gente está no caminho de jornada para o leste e eu vou mostrar todos os personagens, roupas, pranchas e poderes de 2012 até fevereiro de 2021. Fala pessoal, sou o Bob Max. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto